Casa Design, oferecimento Mármore Limitada, Obra Prima, Jossil Decorações, Metro Quadrado, RS Casa Carrier, Oficina da Luz, RN Borrachas, Artefato Romedê e HTS. Olá, eu sou a Luziane Paulini e com Marcelo Moura apresento a partir de agora mais uma edição do programa que leva a inspiração para a sua casa. Hoje vamos mostrar como as obras de arte estão ao alcance de todos, ao contrário do que muita gente pode imaginar. Começamos com o quadro Crônicas. Em seguida, Joyce Stella mostra como pinturas, gravuras e fotografias podem ser usadas na decoração de sua casa. No momento mix, Renata Matos entrevista Juliana e Marília Bulhões, arquiteta e artista plástica, respectivamente. Luziane, conta pra gente o que vem no segundo bloco. Marcelo, no segundo bloco, Nayara Azevedo fala sobre a relação da moda com a arte e Leonardo Dias apresenta outro grande nome do design. Tem ainda o quadro Conversa Informal, que hoje conta com a ilustre presença do artista plástico Francisco Eduardo. Finalizamos com uma matéria do jornalista Alberto Medeiros, que foi a obra-prima para mostrar revestimentos inspirados na arte e no artesanato. É agora no Casa Design, gravado nos lindos ambientes da Artefato Home Day. Começamos a nossa programação com o quadro Crônicas. O que será que Marcelo Moura vai dizer desta vez? Vamos conferir? No programa de hoje, estamos falando da arte na arquitetura e como ela pode influenciar nos ambientes e no bem-estar das pessoas. A arquitetura tem um pouco, ou muito, de arte. Na criação do arquiteto, há muita técnica, mas também alguns princípios elementares da arte, como a simetria, a proporção e a teoria das cores. A profissão do arquiteto surgiu na antiguidade como um profissional que reunia talentos da arte, da engenharia e dos mestres de ofício. Como resultado, os edifícios eram requintados e com status de obra de arte. Além desses aspectos, a arte pode estar incorporada ao edifício, criando uma relação inseparável entre os dois. Oscar Niemeyer, por exemplo, utilizou muitos painéis de azulejos do artista plástico Atos Bulcão nos seus projetos, desde o Ministério da Educação no Rio a vários outros edifícios em Brasília. O fato é que a arte ilumina o ambiente e deve estar dentro de nossas casas e dos locais que convivemos. E, claro, que deve estar pela cidade também. O município de Natal tem uma lei que determina que prédios com mais de mil metros quadrados devem ter uma obra de arte de um artista que tem atuação na cidade. Essa lei é muito importante para garantir que esses prédios maiores, que recebem mais pessoas, possam servir de galeria de arte, permitindo que os artistas mostrem seus trabalhos, promovendo ambientes mais agradáveis. Seria bem interessante se essa lei fosse ampliada para exigir também que espaços públicos, como praças e parques, tivessem que incorporar obras de arte nos seus espaços. Os artistas teriam mais espaço para a sua obra e nós viveríamos cada vez mais cercados de arte, cercados de alegria. Permita a entrada da arte na sua casa, na sua vida. Eu sou Marcelo Moura e a gente se encontra aqui no Casa Design. Obrigada, Marcelo. É sempre bom começar o nosso programa com uma reflexão como esta. Tem muita gente que acha que ter obras de arte dentro de casa é algo impossível ou muito distante da realidade. Joyce Stella mostra justamente o contrário. Confira agora dicas e truques de como a arte valoriza a decoração de um ambiente. O uso de obras de arte nos mais diversos ambientes é cada dia mais comum. Elas são uma expressão cultural que está ao alcance de todos. Quando se fala em obra de arte e decoração, são diversas as referências, como por exemplo, pinturas, gravuras, fotografias, esculturas e instalações. Para os que imaginam que o custo inviabiliza o uso de uma obra de arte, a boa notícia é que há artistas novos e talentosos com peças a preços acessíveis e que prometem valorizar qualquer cômodo da casa. Um dos quesitos importantes e que deve ser levado em conta na hora da compra é a qualidade. Por que não optar por uma obra de arte se muitas vezes gastamos tanto com objetos produzidos em massa, sem valor cultural e que podem estragar em pouco tempo? Quando se decide comprar uma obra de arte, é preciso reavaliar a forma de pensar sobre o que significa caro e barato, sempre pensando a longo prazo. As obras de arte não saem de moda e dependem do estilo de cada um. Elas são vinculadas à época, ao artista, a um pensamento e, portanto, a um estilo. Separei algumas dicas para valorizar a decoração com obras de arte. Vamos ver? Para manter a harmonia de um ambiente com o predomínio de cores claras, por exemplo, uma das possibilidades é recorrer às tonalidades bege e marrom claro nas obras. Quando a tela for o ponto central, a decoração deverá ser minimizada e as cores do trabalho exaltadas. Mas, se a tela vier a complementar, o ideal é que os tons do quadro combinem com as cores do espaço. Já na hora de instalar os quadros, os especialistas alertam sobre o perigo de se criar desproporções. Isso pode acontecer em momentos diversos, como ao posicionar uma obra de arte de tamanho reduzido em meio a uma parede grande. Neste caso, a melhor opção seria colocar a tela próxima à quina da parede e em uma altura baixa. Por outro lado, as telas grandes acabam se destacando e pedem muitas vezes um canto separado. Outra maneira de conseguir um efeito bonito na decoração é criar composições com artes diversas. Sem hierarquia, o grupo pode ser arrumado, simetricamente ou de modo irregular, trazendo a sensação de movimento ao espaço. O conjunto poderá ainda preencher toda a parede com itens variados ou peças repetidas. Há algum tempo, a pintura não seria misturada a quadros de outras técnicas, pois cada um tinha sua importância. Hoje, as gravuras e artesanatos estão em alta e podem ser colocados lado a lado de qualquer tela consagrada. A arte hoje em dia é bastante acessível. A população, de modo geral, está tendo mais proximidade com a arte. Isso permite que as pessoas passem a apreciá-la cada vez mais. Eu sou Joyce Estela Arquiteta e vou ficando por aqui. Agora você, aproveite as dicas e truques e transforme seu ambiente. Nada melhor do que transformar o seu ambiente com uma obra de arte. Com certeza, Marcelo. Encerrando o primeiro bloco de hoje, confira no Momento Mix a entrevista de duas personagens, mãe e filha, que desenvolvem diversos trabalhos em parceria. Estou falando da artista plástica Marília Bulhões e da arquiteta Juliana Bulhões. Olá, Luziane e Marcelo. Tudo bom? Eu adoro pintura abstrata e por isso escolhi minhas convidadas de hoje. Vou conversar com Juliana Bulhões, arquiteta do Estúdio 3, e Marília Bulhões, artista plástica. Primeiro, eu queria agradecer, Marília, seu tempo, que eu sei que é super reduzido. Você não mora no Brasil, não mora em Natal. Então, muitíssimo obrigada pelo tempo. Eu sei que sua agenda é apertadíssima. e ainda mais por poder gravar com você atrás de uma, aliás, na frente de uma das suas belíssimas telas. Eu que agradeço, Renata, essa oportunidade. E para mim é um privilégio poder falar do meu trabalho, falar na minha terra, na minha cidade, minhas origens, né? E, ao mesmo tempo, poder mostrar o meu trabalho, porque muitas pessoas não tiveram ainda essa oportunidade de conhecer. E aqui estamos. É verdade, é um ótimo gancho, Marília, porque você é um dos nossos grandes orgulhos potiguares. E não é papo, gente, eu sou verdadeiramente fã. Muito obrigada. Falando nisso, uma pergunta que costuma ser bem difícil. Como é que você descreve a sua técnica, o seu trabalho? Eu comecei a pintar, as pessoas que não têm acompanhado isso de dentro da minha casa, se surpreendem, porque surgiu Marília Artista Plástica, Marília Pintura. Não é bem assim. Eu tinha uma influência muito profunda dentro da minha casa, porque uma das minhas irmãs, Edna Lúcia, que hoje mora no Rio de Janeiro, ela é pintora, mas de forma figurativa, estilo figurativo. E meu perfil sempre foi abstrato. E eu fiquei um pouco tolhida com isso, porque eu não via muito sentido entre o abstrato e o figurativo. E as pessoas não entendiam, até pela própria falta de informações que eu tinha, que na época se tinha sobre arte aqui em Natal. E depois que eu saí, que eu pude desenvolver isso de forma mais concreta, estudando, eu optei pelo acrílico sobre tela, embora tenha experimentado de início o óleo, a técnica de óleo sobre tela, e tive a oportunidade de me sentir mais segura quando estudei na Corcoran, em Washington, quando morei de 2003 a 2006, e em seguida em Nova York, quando tive professores renomados. Foi, assim, grande... eu digo que grande sorte minha, porque Léury Pons é um dos melhores pintores de abstrato vivo americano. É hoje um senhor de grande prestígio, com obras expostas no mundo inteiro, nas galerias e museus. E ele foi o meu professor que me dirigiu no sentido de coordenar minhas ideias, meus pensamentos, e me deu a segurança de... Marília, que grata surpresa do destino, né? Você querer ser uma pintora abstrata e exatamente estudar isso com grandes nomes, né? É verdade, porque eu gosto de fazer as coisas de forma bem feita, de forma consciente, porque eu não pensei em pintar para comercializar. E as obras criaram esse próprio caminho, criaram uma dimensão de aceitação de colecionadores. E eu fui estimulada a continuar, porque de então era uma vontade... E... vontade pessoal, como toda artista começa. Jamais de comercializar internacionalmente. E hoje eu estou sendo buscada e expondo em lugares importantes, com minhas obras tomando rumo diversos. E isso me deixa muito feliz, sem esquecer que muito desse contexto e desses traços, dessa textura, saem muito das minhas raízes. Como outro dia, Iaperi, vendo a obra minha, escreveu muito bem. Estão inseridas dentro dos meus traços o muito que eu sou potiguar, sabe? Isso me deixa muito feliz, porque a gente... Eu me distanciei fisicamente daqui, mas as minhas raízes, a minha formação e o que eu exponho nas obras, claro, internacionalmente, influenciaram muito. Meus cursos, minhas viagens, minhas moradas em vários países. Mas a nossa essência vem de dentro e eu me orgulho muito de manter essa tradição. Marília, e fazendo um gancho, então, dessas belas palavras aí, eu queria saber mais sobre o convite que você teve para participar de uma coletânea dos principais artistas internacionais em Nova Iorque. Sim, foi elaborado um livro em Nova Iorque e... Focado em arte contemporânea, não é isso? Sim, de artistas contemporâneos. E como eu tinha recentemente participado de uma exposição no Museu da OEA em Washington, duas obras foram escolhidas e estão num livro, e das quais essas obras, uma delas está aqui exposta, aqui em Natal, fica à disposição do público para conhecer e ver de perto a textura, a obra em si. Essa obra que está aqui atrás da gente faz parte dessa coleção? De uma das coleções, na verdade? Sim. Eu queria até esclarecer um pouco sobre coleções e como surge o meu trabalho, porque cada obra não tem uma criação isolada. São obras que saem de uma coleção, de um texto, de um título, de uma inspiração que formam a coleção. Então não são fases fechadas? Não, nem são obras criadas de forma literalmente decorativa. São obras de arte com um histórico, com um processo. E essa obra que nós vemos aqui, ela faz parte de uma inspiração, de uma experiência que eu tive recentemente na Califórnia, que surgiu com a participação de outros artistas aqui do estado, que é o Pote Guares, e foi muito interessante. Então, cada coleção tem o seu próprio contexto. E agora eu queria escutar um pouquinho mais, Juliana, arquiteta, exatamente sobre esse assunto, sobre a produção da arte, como inserir ou como contextualizar dentro da decoração. Qual a sua opinião sobre esse assunto? Então, eu acredito que a obra de arte, por si só, ela é única. Por isso, é uma obra de arte. É uma peça exclusiva, quase isso. Não existem duas, não são sérias, né? Elas não são... Então, como a própria Marília estava contando agora, é um produto de uma experiência do sentimento, do momento, normalmente do artista. É extremamente exclusivo, né? Tanto para o artista quanto para o cliente, né? Exatamente. E eu acredito que o cliente, independente do que está no ambiente dele, ele pode se identificar com uma obra, ele pode olhar para ela e dizer, não, eu quero, eu me identifico. Ela gera um sentimento. Então, eu acho que essa é a escolha, e não necessariamente para combinar no seu ambiente. Ela pode ser inserida ali e contar a história do próprio, dos moradores daquela casa. Às vezes, é uma peça que é adquirida numa viagem, é uma peça que você foi passando e eu gostei disso, ela me disse alguma coisa. E para o nosso telespectador que está em casa, que de repente, durante uma viagem, se apaixonou por uma tela e está em dúvida, nossa, eu consigo coordenar cores, consigo encaixar, isso é fundamental ou não? A importância mesmo é a obra de arte e o valor que ela tem? Eu acho que sim. A importância é essa, é você contar a sua história. Sua casa tem que ter sua cara. Bacana. Complementando, eu posso até dizer, uma obra sempre nos remete a alguma coisa. Por exemplo, se você adquire uma obra, porque algo nela você tem de especial, ela não necessariamente precisa ter o valor, porque tem uma assinatura, porque tem um nome. Uma obra de arte, ela abraça e acolhe você por empatia. Esse próprio Leoro Puns, lá em Nova Iorque, ele dizia, uma obra só tem dois, duas pessoas à frente. Um que pinta e o outro que olha e se apaixona. Eu vendi uma obra, por exemplo, a um grande colecionador, que eu gostaria de não citar o nome, para preservá-lo, e ele não expôs no melhor lugar da sua casa, porque aquela obra abraçava ele na sua área privada. Ele gostava de olhar e dizer assim, esse espaço é meu e eu quero que elas me completem. Então, isso me comove, porque uma obra tem que ter esse sentimento de acolher e ser acolhido. E é isso que faz o diferencial de uma obra decorativa e de uma obra de arte. As pessoas, às vezes, não entendem o que é uma obra de arte. Uma obra de arte é quando você define algo como único. Mas a obra de arte também pode ser decorativa, não é mesmo? Claro, ela pode ser decorativa, mas no sentido de que não vamos pensar em uma obra de arte para simplesmente decorar. Certo. Ela vai muito além da decoração. Se envolver com a obra, porque... Mas se também casar e tiver, e comunicar com sua decoração, melhor ainda. É um casamento. Então, para finalizar, uma informação que estou doida, para saber onde encontrar suas obras. Na verdade, o meu ateliê é em Washington. Mas aqui em Natal, elas estão à disposição no Estúdio 3, onde o escritório de arquitetura aqui abriga minhas obras. E logo em breve, aqui no Artefacto, que vão estar expostas algumas obras e sendo renovadas a cada tempo para que as pessoas conheçam. Que sorte e privilégio, né? No seu escritório. É realmente uma honra para a gente. Que bom. Gente, muitíssimo obrigada pelo tempo de vocês. Um prazer em entrevistá-las. Nós que agradecemos. Eu sou Renata Massa, trazendo o que há de mais exclusivo em arquitetura interiores do Rio Grande do Norte para você. Música Agradecemos a artista plástica Marília Bulhões e sua filha Juliana por terem aceitado o convite de participar do Momento Mix e parabenizamos pelo belíssimo trabalho que desenvolvem juntas. Tem outro artista brilhantando a nossa programação de hoje. Francisca Eduardo é o entrevistado do quadro Conversa Informal. Esse bate-papo a gente confere no próximo bloco, que também traz os quadros Modo e Arquitetura e Design. Daqui a pouco a gente volta. Música